Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Sniper Elite, e vamos agora para a missão Encontro Mensageiro, segunda etapa da terceira missão mais um kit médico aqui, tô com 4 kit médicos em, tá bom, tá ruim não essa missão aqui ela é, essa segunda etapa da terceira missão é bem mais curta do que a primeira etapa estourou a melancia olha lá Os caras estão todos bocaberteando Ainda bem que errou Ainda bem que errou Toma, o nariz Nossa, que bala agora, meti nesse tanque Caramba Contei com um pouco de sorte Estou sem camuflagem nesse nível Ainda bem que errou Ainda bem que errou Pô, quer que meteu bala aí Olha só, olha os comandos do troço O bagulho parece que movi da manivela Caminhar no jogo O bagulho parece que não vai virar O bagulho parece que não vai virar O bagulho parece que não vai virar Pô, não sei onde é que tá esse cara O bagulho parece que não vai virar O bagulho parece que não vai virar Nossa, meirei na cabeça A bala pegou no rim O cara errou todos os tiros Toma Toma Como é que o cara não morreu? Aqui é onde é que passa de missão, né Fazer o seguinte aqui Eu vou voltar o caminho Tá ali, ó Tava ali o cara Jurei que eu tinha visto um cara parado ali Tava ali o 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 cara parado ali . 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 Lembra lá daquela bazucada que eu dei naquele caminhão Lá que eu tenho que ir agora Preciso pegar munição, 3 balas apenas Aí não Tô na espreita no caso de ter voltado inimigo aqui, mas como eu avancei aqui antes acho que não vai ter nada Opa agora achei bala, 90 tiros, 40 tiros do sniper Esse carro aqui não virou nada 133 tiros, agora me carreguei Cara não tomei nenhum tiro na missão Que maravilha Bom é isso aí galera, na próxima parte a gente prossegue com a série de Sniper Elite, até mais